Música Estamos na presença de uma cozinha Na qual queremos fazer uma impressão Para a apresentação da planta A um cliente Aquilo que nós temos que começar É por abrir o share e ver qual é a orientação Da folha que nos interessa Depois disso vamos Ajustar a moldura Para aquilo que pretendemos para esta cozinha Como é que eu faço? Faço File Open E vou à pasta onde está instalado O KD Max No meu caso está em C2.kdmax E existe aqui Uma subdirectoria na pasta KD Max Chamada CK2D Eu abro esta pasta E depois dentro dela encontro outra Que se chama DRW Frame Drawing Frame Eu clico aqui E o que é que eu vou encontrar lá dentro? São as diversas folhas de impressão Que eu posso utilizar Para imprimir os meus desenhos No meu caso eu pretendo imprimir este desenho Em A3 na vertical Portanto vou em selecionar A3V Faço abrir E eu consigo ver aqui Portanto a folha Com a moldura E o meu rótulo de trabalho Eu agora posso editar Aquilo que eu quero apresentar Na minha folha E isto depois Faz-se uma vez E depois não precisamos De ajustar mais Vou começar por indicar Outro logotipo Clico nesta imagem E aparece-me aqui O menu com uma indicação Replace Image E eu agora Vou indicar Neste caso O logotipo da IberCAD Vou clicar novamente E vou alterar As dimensões Portanto ele tem 43x24 Vou desajustar A relação Largura e altura E clicando em Keep Scale E vou pôr A largura e altura Com a mesma dimensão Já que O logotipo Inscreve-se num quadrado Depois eu posso alterar Também Todos estes textos Que aqui estão Por exemplo Eu seleciono o texto Seleciono Change Text E Em vez de Design Company Vou colocar Empresa Reflex Em vez de Project Coloco Projeto Em vez de Aprovedor Aprovado Vou pôr aqui Design By Vou pôr Autor E por aí fora O nome do fecheiro O nome do cliente O nome do Número do desenho A escala Posso colocar aqui Reflex E a data Ok E agora o que vai acontecer É que eu vou gravar este fecheiro Faço File Save E vou voltar Ao meu desenho E agora Vou configurar a impressão Portanto faço File Plot Setting E digo que este desenho Vai ser impresso em 3D Na vertical Indico a resolução Que eu quiser Por exemplo 300 pixels por polegadas Está bom Faço OK E agora faço File Print E ele vai-me Enquadrar o desenho Com a folha Que eu especifiquei E eu portanto Agora tenho dois caminhos Ou faço um Export E crio um fecheiro Portanto O JPEG Com a folha de impressão Que terá este aspecto Que podem ver aqui Ou por outro lado Faço File Print E se eu clicar agora em Print Ele vai-me enviar o desenho Diretamente para a impressora O JPEG Deu-me O JPEG O JPEG Legenda Adriana Zanotto